Cantando a sua sonora, não vou perguntar depois Diga o que estou fazendo no meio de vocês dois Por enquanto é eu e você, já que Erino não vem Eu vou seguindo seus passos, pra ver o que é que tem Quando o assunto é desafio, você me conhece bem Entra em duelo contigo, me renova e me faz bem O que minha mente processa, são versos que vão e que vêm Já que disse que me conheces, antes ontem conheço também É difícil eu morrer num pau, cantando maracatu Não é todo iniciante, que quebra o meu tabu Não vou perder meu prestígio, pra um babaca feito tu